Deputado Antônio Jacque me fala sobre relatoria na comissão que define a carreira médica. Sim, essa semana tivemos boas discussões nas comissões sobre a carreira médica e eu sou relator da parte da pós-graduação. Estamos discutindo muito a questão de residência médica, a questão do Provab, a questão do Mais Médicos, a questão das especialidades. E nós temos um prazo até o início de outubro para apresentarmos o relatório final da pós-graduação médica. Nós estamos preocupados em transformar também ou tirar desse relatório proposições legislativas, projetos de lei que venham definir e venham regular ou disciplinar melhor a questão da pós-graduação médica no Brasil. Legenda Adriana Zanotto